25 anos agora, vocês aí que acompanham a gente todos os dias, faça chuva, faça sol, vocês estão aqui filmando, registrando, isso é muito importante para o vereador, é muito importante para a população também de poder dar esses feedbacks, ter esse trabalho nosso acompanhado, traduzido aqui, materializado em mídias, para que as pessoas vejam como é que é, não só a rotina, mas entendam os projetos que acontecem aqui, então, vocês são fundamentais. Então, Rede Câmara, muito obrigado, eu aqui, Felipe Beccari, sou extremamente grato e feliz por ter trabalhado com vocês o tempo todo, tá bom? Um grande abraço!